Olá rapazes, eu já estou muito bem de samba da nova, estou dizendo mais uma play E como sempre tem um arãozinho ai, vamos lá para mais uma partida Será que vai vir para eu jogar? Minha espada, seu último... Não, 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 não... Acha que nunca fosse escolher Que ouro Enquanto eu viver, ninguém há de sofrer Queriam avançar Pix μου Ah Что Mas essa barragem Especial Enquanto eu viver, ninguém há de sofrer Vai Soraka mesmo, mas eu não vou fazer Soraka Chipote, posso fazer Soraka, Abicato, 會 que vai estar o Seraka? Soraka Capi? Ok, é só que vai ter... Banu... Soraka"? Who você 34? Vamos ver contra o que que eu vou jogar. Contra o que que eu vou jogar. Tomara que ninguém quite porque essas horas, olha, é 15 para as 4 da manhã. Essas horas que o sol entra na partida, o sol entra na partida para quitar, simplesmente quitar. Nossa, vai ser chato, vai ser muito chato. Vai ser muito chato para entrar essa Catarina, apesar que eu posso stunar ela. Eu stun ela, se não me engano é com o I. Com eu stun a ult dela. Ela tem que ser muito sincronizado para a stunar. MF é chato também, ult e o I dela também, sempre chato. E a sua esquiva, né, é... Esquiva muito fácil, sai muito fácil, até a frente é muito fácil também. Vai ser chato, vai ser chato, vai ser chato, vai ser chato. E Xin, Xin Zhao com certeza vai fazer tanque, já está ali a runa de tanque. É realmente um tanque, ele vai fazer tanque. A runa dele é provável que ele vai fazer tanque. E Xin Zhao com certeza vai fazer tanque, com certeza vai fazer tanque, óbvio. Mas vai ser chato. A gente tem um late game. Eu acho que no Aran, o crescimento do show tinha que ser um pouquinho mais rápido. O show tem um late game no normal game, é bem considerável. Mas aqui no Aran, o late game demora muito. O game está acabando. Você já está quase, já perdeu, já está quase o Nexus e aí o show começa a crescer. Aí não tem, aí não tem como fazer mais nada. Eu não vou habilitar o W. Não vou, eu vou até, eu vou até pegar aqui ó. Não vou aprender. O que eu vou aprender o W? Tá bom, você vai aprender o W. É, aqui a finalização. Não tenho W. Não vou, não vou aplicar nada no W. Não vou fazer suporte. Se eu fizer soporte, será que suporte vai ser... Eu, eu elevei. Ah, eu tenho quase a, 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 a... A, a,-se o W. Se eu habilitar o W, vai ser 4 contra 5 porque eu acabo perdendo toda a minha vida. Oh, tem 9, tem 9, tem 9. Opa, eu estava sensacionando agora nesse momento, eu estava precisando agora do meu E, e não, nós usamos o Minion. Nós usamos o Minion, o Limpidão. Boa! Estou pegando uma estimadinha ali, em geral. Acabou esse lado? Acabou, já apareceu, mas ninguém ia atacar aqui em nenhum lado. Tentar atacar o Minion aí, olha. Boa! Muito bom! Ok. Boa! Fla possível! Boa! 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 Se envolve aqui Peguei o farm Peguei o farm Eu tenho que prestar um pouco mais atenção Eu tenho que reservar Eu tenho que reservar Ao meu ver Para quando eu ver a Katarina no canto Eu tenho que prestar exatamente nesse momento Peguei o arco Peguei o arco Se matou E ela caiu exatamente Ela caiu exatamente Ela caiu exatamente Onde eu joguei o Opa Peguei o Novamente Vem cá Vem 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 O invocador saiu do jogo Ah não Ah não Ah não Acabei de falar O pessoal vai dormir Co인가 Não Ai, vai pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu foco é a Katarina mesmo. Tô perdendo mais luz pra quando ela... Se pega ali o caminho. Temos menos goons. Temos menos goons. Temos desvantagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Katarina também tem um foco. Boa. Boa. É. Tá vendo? Tchau. É. Tchau. Móvel. Eu já tenho 4.000 em ouro De verdade, pra quem já não morrer Eu tinha um emblema, um Soraka Eu já tenho 4.000 em ouro Eu já tenho 4.000 em ouro Eu já tenho 4.000 em ouro Eu vou voltar em, não Não, eu tenho 1 1, 0 e 3 Opa esse rei vai faltando quantas vezes não vou conseguir matar não vou conseguir matar cara vamos ver o que eu vou fazer vamos fazer vamos fazer o eco vamos fazer o eco o eco, o eco é para fazer uma batata pronto poderia ter feito uma volta esta volta morri, inevitável não morri na hora preciso fechar ele para ficar forte vamos vamos o eco está bem pequeno olha o eco demora muito para crescer muito mesmo Eu vim em uma bota, uma bota em baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tá meio que fora de cinto Vai, vai, vai! Vai Reni, eu vim pegar logo isso aqui, cara Eu tenho que perder de FPS, vou fechar o voo, olha o FPS caiu para 15 Uma nova jornada Eu tenho que perder de FPS, vou fechar o voo Já faz o estalo virar ainda Eu tenho que perder de FPS, vou fechar o voo Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tô no nível 4 39 support, 9 ataque Vai ter que ser nota S Só acho É... Vamos ver o dano? Dane? Hum... Vamos ver grafites Vamos lançar Não sei se eu consigo ver a minha Eu poderia ver as outras Os outros players Maior dano... Verdadeiro foi do Heimer Não, foi do... Foi do Heimer Maior dano verdadeiro Quem tomou mais dano foi o MF Ahn... Não, é isso? Ahn... Tô vendo errado Esse aí é o maior dano total com a França Vamos ver... Dano físico Vai ser Darius Claro E o Heimer Dano mágico vai ser... O Heimer Heimer é um pouco demais também Dano verdadeiro Dano verdadeiro vai ser... Tipo Quem vai tá aí vai ser Xinzau e... Piaçu E o Heimer e Darius também Darius também Dano verdadeiro Dano físico Vai ser Darius também Darius e Catarina Dano físico para campeões Dano físico É a mesma coisa, né? É a mesma coisa É a mesma coisa Mano, tá enquadrado aqui Dano mágico Eu também apliquei dano mágico Jogar triplicou um pouco E o maior aí foi o... Nasus Ahn... Dano total na torres Vamos ver quem mais bateu na torre Claro, foi eu Eu que mais bateu nas torres Dano total aos objetos Eu também É, cura realizada É, na verdade vocês viram aí Isso aqui é totalmente real Eu não usei nenhuma vez Em nenhum momento eu usei o W em ninguém Em ninguém Pode ser que seja a cura em mim, né? Ah tá Cura realizada É a cura em mim mesmo É a poção Eu acho que seja a poção Hum... Cura em aliados Só que no caso entraria o meu W No caso, né? Vamos ver Totalmente real Irreal Isso não existe Irreal Eu não usei o W em ninguém Cura em aliados Eu não curei ninguém, vocês viram? Não curei ninguém Escuto Ninguém Ninguém ficou escudo Hum... Dano recebido Quem foi o... Quem mais recebeu dano? Vários Dano físico recebido Quem mais afanou ele? Vários também Dano mágico recebido EMF Não É, isso aqui é bem... Bem real mesmo Porque, ó... Dano mágico recesso daqui, ó... Dano... Quer ver, ó... Cadê? Ó... Dano mágico... Dano mágico... A campeões Não, peraí... Dano mágico causado Dano físico causado Escuto Dano físico recebido Dano físico a confiança Ai, eu me perdi Fala verdade Dano verdadeiro recebido Dano verdadeiro recebido Dano alto min... Que gado Ouro Ouro Não tem equilibrado Maranhão Não tem como botar sentinela Tropas abatidas Maior em farm foi nasus Vamos ver se confere Depois nasus, hein... Maior em farm Vamos ver se foi noventa e nove Tá... Monstros neutros abatidos Não tem Noventa e nove nasus Se dá setenta e três Noventa e nove nasus Se... Fund... Foi eu E eu e minha E minha E alguém me honrou E eu ganhado pela honra Tô no nível oitenta e seis Tô... Só chegando no meio E nível 4 com Soraka É isso aí, eu vou ficando por aqui Um forte abraço para vocês Se você não esquece de se inscrever no meu canal Se você já é inscrito e não está recebendo as notificações Abelita o sininho para isso ocorrer Ai, troca, eu esqueci de reportar o Mastery O QK É isso aí, eu vou ficando por aqui Um forte abraço, até a próxima, tchau, fui E aí